Oi, pessoal! Eu sou a Mum! Essa sou eu no Minecraft Feliz da Vida! O negócio é o seguinte... Aquele ali... O que é ele? É o João! Lá longe! Opa, tudo bom? Oi, João! Tudo bom? Você é tua casa aqui? É, mas calma lá! Hoje eu tenho um desafio com o João valendo mil reais onde nós podemos ficar ricos jogando Minecraft! Eu ou ele? Um dos dois sairá ricos desse vídeo! E você me pergunta... Como? Basicamente, eu vou jogar Minecraft sem falar nada sobre Minecraft nada relacionado ao Minecraft e quem falar deve mil reais um pro outro! Essa é a ideia do vídeo de hoje! Ok? Ok! Começando a partir de agora! Tá valendo? Tá valendo! Preciso terminar uma coisa que eu estava fazendo aqui! Está tudo pronto! Então... Eu andei! Foi você que andou, tá ligado? Eu andei! Você lembra uma vez que você explodiu? Uma vez... Bazucaxes? Positives! Precisaram de bazucaxes? Eu precisava! João, tem um anão aqui! Tem um anão! Um anão, meu Deus! Meu Deus! Coi pra água! Um gnomo! Tem três gnomo atrás de você, viu? O quê? Tem três, ó! Ah, não! Peraí, dois! Morreu um! Peraí, se você correr atrás de mim, vai ter três! Fique quieto! Tem três gnomo aqui! Ai! Peguei... Peguei... Peguei chamas! Peguei chamas! Ai, tô bem, tô bem, tô bem! Tá bom, Ben 10! É, é isso mesmo! É o meu jeitinho! Bom! Eu esqueci! O que o Ben 10 usa no braço mesmo? É um... É um... É um... Omnitrix! Ah, verdade! Tentou me pegar? Tentou me pegar, xixi? Tentei, xixi! Tentou me esquivar, tô? Entendi! Acho que deveríamos ir nesse local obscuro! Tá, vamos entrar, vamos entrar! Você quer luz? Nossa, começou um negócio aqui, né? Aconteceu o quê? É, uma... Que fenômeno é esse? É uma garoa! Ó, ia começar a garoa com os negócios sinistros, né? Negócio sinistro, é o Pikachu! É, o Pikachu do céu e a garoa, João! Bom, tem uma coisa aqui pra você! Se você conseguir me falar o nome deste objeto! Colete! Pode passar! Obrigado! Eu tô meio em dúvida se ele falou ou se ele não falou, tá? Então, como eu não sei, eu vou deixar passar! Fazer aqui um... Fogão! Ô! O quê? Roubar... 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 Ou foi a impressão? Poderias devolver? Poderia! Devolva! Enquanto não pegar o que eu quero, eu não posso devolver! O quê que você quer? Devolva? Já pegou? É, não tem como, virou isso aí! Tudo! Tudo isso! Eu coloquei 30 ali! Ó, João, tem uma criatura branca te batendo! Hum, tá com fome essa criatura! Não posso me defender, me defende aí! Essa criatura tá com fome, João! Acho que é com vida que ela quer! Me defende aí, me defende aí! Me defende aí! Que te defende! Eu não tenho nada pra te defender, não! Ó, tem uma prima toalhie! Eu, hein? Pelo amor de Deus! Fica aí embaixo mesmo! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! A criatura com fome tá atrás de você, João! Sai, salva! Sai! Eu não gosto de dividir espaço! Oi, tudo bem? Ó, devolvi lá o que eu tenho roubado! Obrigada por devolver minha pedra preta! Oh! Eu não falei! Eu falei pré da preta! Pedra preta! Como é que fala? Caraca, se você realmente foi muito perto aí, irmão! Eu fui? Foi, foi! Eu sou um pouco mais louco, acho que eu teria caído! Mas realmente, realmente, realmente! Tenho que notar a sua esperteza nessa situação! Deverás, deverás! Cadê aquela outra construção? Quê? Você falou me deve de mil reais? Por quê? Ué, falou ali uma coisa que existe neste universo? O quê? Não vou repetir! Se for assim, a gente tá no universo também! Porque a gente é um universo! João, a criatura com fome, voltou! A criatura voltou, voltou! Ótimo! Bom, podemos sair daqui! Vamos embora! Queria achar um negócio brilhante! Hum, legal, legal! Vamos encontrar um negócio brilhante aqui! Uh, antes de tudo... Acho que eu achei! O negócio brilhante? Sim! Está a brincar! Cadê? Não é isso não, ô bobo! Ah, mas é brilhante! Mas não é isso, brilhante! João, a dona Florina... A do 71 tá aqui, João! Tá, tá! Fala com ela pra pegar alguns materiais que ela tem... Sai, dona do 71! Pelo amor de Deus! Tá, então estamos nesse lugar aqui que me parece que existia vida há um tempo atrás e foi deixado... Vai, Mara, você consegue fazer uma frase? Eu consigo, eu consigo! João, vamos nos divertir! Vem aqui! Vamos se divertir! Cuidado com a do 71, que ela tá meio brava! Então, vou deixar... Olha só, materiais! Ah, não tô falando pra gente se divertir aqui! Venha cá, venha cá! Oxi, é onde? É onde? Diversão aí comigo mesmo! Vamos lá! Venha cá, venha cá! Entre neste... Se você acertar o nome aqui, você pode se divertir muito! Meio transporte! Esse meio de... Ó, o ônibus! Vai no ônibus! E aí, como é que foi o ônibus? Parou, parou, parou! É... Então, é porque estamos pagando pouco imposto, né? Então, as estradas estão ruins! Eu tô surpreso que você tá adorando muito! Eu tô, né? Você tem muito aquele material lá? Qual? Pra iluminar essa região aqui! Ah, isso aqui? Isso! Fale o nome desse... Eu não sei! Você não sabe o nome? Eu não sei! De um pau de selfie luminoso? Aqui está! Dá um, por favor! Obrigado por me dar alguns! Bom, precisamos achar... Gostaria de pegar aquele material brilhante? O Pikachu tá bravo lá! Eu queria pegar o material brilhante! Tu viu o material brilhante por aí? Hum, eu vi! Mas é aquele brilhante ali ou é o outro brilhante? É, é, assim... Ui! Dona Florina, Dona Florina! É, 71, né? Não é a dona do 71, não? É, por aí! Ela é que mora lá mesmo! Deixando no lugar escuro, Jota! Gostaria de manteiga? Tem manteiga aqui, viu? Manteiga não, não quero manteiga não! Manteiga boa, manteiga boa! Vamos pegar aqui a manteiga, Jô? Fazer o que com manteiga? Ah, dá pra fazer... É uma coisa... Uma coisa brilhosa com um negócio vermelho! Mas é, é isso aí! É! Olha só o que temos aqui! Temos o que temos! É... Eu creio que é bom você não fazer barulho! Eu nunca... Mara, a gente vai morrer! João tá... Mara, a gente vai morrer! João tá escuro, não tá? Mara, a gente vai morrer! Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem! Tu tá com medo de entrar aqui? De vagar! Pisa na substância pegajosa, amigo! Tá tudo certo! Olá! Vou de casa! E se a gente jogar... Você ouviu? Eu ouvi! Está de com medo? Posso chorar? Acho que tem alguém no meu ouvido! Que isso? Eu tô ficando com medo! É você, amigo! E se a gente quer... Não quero mais, não quero mais, não quero mais! Aquele bicho saiu do chão! Sai de onde? Do chão, né? Vamos conversar com ele. Não sei se eu quero. Pergunta lá qual é o nome dele. Olá, moço! Qual é o seu nome? Dá pra ver ele daqui, ó. Qual que é o nome dele? Vira! Para, tem diabo! Pera aí, eu acho que ele não consegue vir aqui. Acho que não? Tem muitos materiais. Isso foi tu quebrando ou foi ele? Você não tá maluco? Ah, desgraça! Você não tá maluco? Ai, 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 ele me deu... Ele me deu o Kamehameha! Ok. Eu acho que eu não quero mais, não. Vambora, né? Vambora daqui, por favor. Por onde? Por onde vamos? Por aqui, por esse lugar aqui. Depois de fugir da criatura que nomeamos Miojo de Tomate, podemos encontrar o brilhoso Jota! Olha lá! Dá um. Não, só achei dois. Dá um. Eu queria ter achado três, eu só achei dois. É pra fazer uma ferramenta. Ah, peraí, achei três aqui! Boa, boa, me dá um. Não posso. Gostaria... Catar é um país, tá ligado? Bom, agora que temos isto aqui, eu chamo isso na minha terra de Garfo Azul. Garfo Azul. Agora que temos esse Garfo Azul, podemos ir pegar uma coisa... Ó, o Pikachu tá bravo, hein? Tá. Podemos pegar uma coisa muito útil para o final de nossa jornada. É isso mesmo, Alfonso. Com Garfo Azul. Jota, qual o nome daquela criatura ali em cima? Marrom? Uma marronsada? Monquês. Poderia matar várias Monquês para que podermos ter o banquete? Eu... Não, Diacho! Tô falando da outra ali, ó! Ah, aquela ali? É. Pronto, eliminei. Obrigado, elimine-as. Temos aqui a mãe do João. Acho que ela vai morrer também. Vamos ter que matar. O que é isso? Ela reagiu, né? Tem um negócio aqui, João. O que é que você tem? Você sabe qual é o nome desse negócio verde aqui? Eu acho que pode ser útil para a gente. Eu não sei. Pergunta ao moço ali em cima. O que é que está nos lugares aí? Esse narigudo? Isso. Roberto. Será que são todos... Robertos? Robertos? Será que esses Robertos gostariam desta moeda verde? Robertos, que é coisa que eu tenho. Roberto gostaria desta moeda verde? Que pode... Ui, é Roberto? Ele gostaria, sim. Ah, não. Preciso de mais um. Tem mais uma desta moeda verde aqui? Posso conseguir. Preciso coletar mais coisas para mim. O que você gostaria? Ah... De todo tipo de coisa que você encontrar. Toma aqui para tu isso aqui. Obrigado. É isso. É um refogado de especiarias. Não consigo ver nada. É porque você tomou um veneninho, Débora. Ó, eu tô precisando daquelas quatro coisas que faz com quatro coisas, tá ligado? Isso aqui. Isso é específico. Pronto, agora vem comigo conversar com o moço aqui, que o moço tem mais esse verdinho que você quer. Você quer quantos? É o Roberto. O Roberto fazendo coisas para você? Toma aqui. Muito obrigada pelas moedas verdes. Nada, minha amiga. Para quem você queria essas moedas verdes? Então, é porque o Roberto sem olho, ele estava trocando por uma faca. Eu estava louca para usar essa faca em você. Ah, eu me esforcei para você pegar isso. Eu tenho uma faca agora. A faca de quê? A minha faca. Faca de quê? É, faca de manteiga. Ó, eu tenho essas pedras roxas aqui. Vamos fazer um artefato místico para ir para outro plano astral? Vamos. O que você está fazendo? É porque eu botei errado. É porque estava faltando, né? Não estava certo. Como é que tu ia botar fogo no negócio para ligar o negócio com o ferro ali? Opa! O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiveram gostado, deixe seu like aí embaixo. O canal do João está aqui na descrição. Liga o botão do Né, né? É, é. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se tiveram gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom. O canal do João não está aqui na descrição hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.